Olá, meus amigos das flores, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Brasileira de Arte Floral. Vou fazer um arranjo na água com flores desidratadas e flores naturais, mostrar soluções para vocês. Você que pensou em misturar flores desidratadas e flores frescas naturais, gera aquela dúvida, será que eu posso colocar na água? Será que vai mofar as flores secas? Bem, eu quero apresentar uma solução para vocês, uma ideia que eu tive, que eu acho que vai servir de inspiração para os seus trabalhos. Muito bem, a ideia é fazer um arranjo com as flores na água, onde as secas, elas fiquem em uma estrutura, como fiquem flutuando sobre esse vaso de vidro que eu tenho aqui, e daí só as flores naturais, as flores frescas, que precisam de água, vão passar e tocar ali, vamos dizer, a nossa água que está aqui dentro do meu vaso de vidro. Muito bem, como que eu faço essa estrutura? Então, queria a atenção de vocês para prestar atenção nesse material que eu tenho aqui. Olha só, é esse rolo de uma tela metálica, uma tela de cobre. Thanos, isso tem no Brasil? Você encontra, mas não é tão fácil. Normalmente você encontra essa tela, ou de galinheiro, que tem um outro formato, ou essa tela metálica que você encontra nas lojas de alambrados, materiais de construção, quadradinho. Até elegante, diferente. E se você não encontrar nessa cor cobre, você pode pegar a metálica mesmo, a prateada, e pintar. Qual cor deve usar? De repente, você pode ver aqui que eu estou usando um material seco, um capim, onde a cor é quase próxima ou desaparece no elemento seco que eu tenho. Então, pode ser um dourado, pode ser um cobreado, qualquer cor que camufle junto com o material que você vai colocar. Às vezes você consegue até ver um pouco dessa tela, mas isso é interessante também. Qual é o processo? O processo é trabalhar com o trançado, a pressão. Então, esse capim, você pode encomendar da empresa Caldana. Então, fica aí a indicação de vocês pedirem para a Caldana, flores desidratadas aí. E o que a gente faz? A gente faz um trançado. Se a nossa equipe conseguir mostrar pertinho aqui, olha. Eu vou fazendo para dentro, para fora, para dentro, para fora, e eu consigo trançar esse capim facilmente. Às vezes eu pego assim um massinho, eu vou vindo assim, e tranço até a metade, tá? Então, eu venho com a metade aqui, olha, faço uma caída. Essa barba ainda, mesmo seca, ela é suave, ela tem essa caída gostosa, tem uma certa flexibilidade. Daí eu venho, né? Pessoal, como que você sabe isso, Thanos? É testando. Às vezes você imagina como pode ser, aí você vai lá, testa e encontra soluções. E eu percebi que se eu quiser dar um acabamento bonito, eu venho de um lado, do outro, puxo aqui, e daí entrelaço um pouquinho. Vou deixar aqui para a nossa equipe conseguir pegar um detalhe. Entrelaço. Daí eu tenho aqui, olha, dos dois lados, ok? Então, de uma certa forma, eu vou cobrindo toda essa tela, tá? Para adiantar um pouco o nosso tempo, eu já comecei aqui para vocês uma ou outra. Deixa eu pegar aqui. Olha só como está ficando aqui ela. E eu gosto muito de um trabalho que tem uma proporção clássica. Às vezes a gente sempre faz buquês ou arranjos redondos. Esse vai ter uma proporção mais, um formato horizontal, um formato retangular. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou continuar um pouquinho a tela. Vocês podem ver que eu já dei uma dobrada aqui. Ele encaixa na boca do meu vaso. Se vocês estiverem perguntando, TAMOS, aonde você conseguiu esse vaso? É na Floral Atlanta. Então, a Floral Atlanta está com alguns vidros, lançamentos, aí para esse ano. E você pode encontrar. Então, acesse aí o arroba Floral Atlanta e você vai encontrar. Então, vou continuar aqui o entrelaçamento da minha tela. Sempre eu tento pegar, não muito, não pouco. Uma quantidade que você consiga agrupar e passar entre os vão da nossa tela metálica. E você pode encontrar. 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 Olha pessoal, já dá para ver aqui um pouco do nosso resultado. É só um trabalho de pressão entre a tela e o capim. Agora a gente vai para a última fileira de espaços dessa tela. Então, fica aí a dica de criar uma estrutura muito rápida. Uma estrutura que você, de repente, pode trazer um aspecto diferente para o seu arranjo. E o mais interessante é que a mecânica técnica vai ser passar com as flores através dessa tela, desse capim criado. Então, está aí esse capim sedoso, da leveza, da impressão e da amplitude para o seu arranjo. Para vocês terem uma ideia, vou até limpar um pouco nosso espaço aqui. Para a gente ter uma ideia de como fica. Olha, ele no total aqui. Muito bem, muito bem. Muito bem. Chegou a hora mais gostosa. A hora do quê? De colocar nossas flores. Mas, antes de começar com o fresco, eu tenho algo muito plano. Será que eu posso dar um pouco de movimento, trazer novas texturas secas? Daí eu fiquei pensando, puxa, seria interessante colocar essas texturas secas aqui. Só que, tocando a água, e se você quiser esse arranjo para sete dias, pode ser que aqui comece a dar bolor. Então, a intenção, a ideia, é sempre tudo que é seco dentro da estrutura, dentro dessa tela, onde ela cria uma cama para a gente colocar as flores que vão vir em paralelo ou diagonal, passando até ela encontrando a água. Então, agora fica fácil de vir com elementos como esse aqui. Esse lipídio, que é super bonito. Então, um tom já seco também aqui. Esse eu vou ficar devendo o nome dele, tá? Mas, eu fui lá na Caldana, achei super bonito. Então, eles viajam, vão em busca aí de materiais com diferentes texturas, diferentes aspectos, para trazer aqui soluções para quem gosta de usar elementos desidratados. Acho interessante conseguir alongar. Então, olha só, é quase... Vou colocando de um lado e do outro e conseguindo alongar e trazer mais texturas para a minha tela de capim. Um material que não pode faltar, que eu adoro, é o nosso... Nossa samambaia selvagem, ela encaixa em tudo, traz um aspecto. E o bacana é que eu consigo até, olha... Deixa eu só botar esse aqui para dentro, consigo levantar um pouquinho ela. Aí... Bem... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é interessante, quando você coloca de um lado para o outro, pelo menos você tem que passar por cima de um ou dois aonde ele dê esse travamento. E olha só, eu estou começando a criar com outros patamares, criar entradas e saídas. Essa é a ideia, quando criar a estrutura com secos, onde eu crio espaços onde eu posso encaixar depois as flores naturais, as flores frescas. E olha só, eu estou começando. 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 Muito bem. Então está aqui, olha, nossa estrutura, nossos elementos. E vamos começar agora a encaixar as flores frescas naturais. Então, o que eu selecionei? Selecionei essa orquídea, que gera conexão com os elementos que eu tenho aqui e as cores escolhidas das outras flores. Então, a parte fácil é vir achar um espaço entre a tela e o capim e colocar as flores. Tomar um pouquinho de cuidado, porque as flores, você pode ver que a estrutura é um pouco maior que o vidro. Sempre vê se está assim, encontrando ou entrando dentro do vaso de vidro. Então, eu tenho a flor, eu tenho a flor, eu tenho a flor que tem uma cor mais bonita que a outra. Olha, posso brincando com alturas diferentes. Tem as nossas famosas dálias, que são super bonitas, uma coloração mais viva. Para dar uma alegria, uma cor, estou usando um pouquinho, puxando mais para o tom aqui, olha, do lilás, mais do pink. E a gente agora vai soltando, deixando as flores apoiarem umas nas outras, apoiarem na estrutura. Deixar ter liberdade para andar e você vai criando. Eu gosto muito. Tanos, como você gosta das flores? Às vezes você pode ter um arranjo monoflor. Só colocar escabiosa, fica super bonito aqui. Então, você vem e faz um arranjo só de escabiosa, só de zinia. Mas eu gosto da mistura, gosto dos contrastes, das conexões de texturas e cores. Então, aqui eu vou fazendo algo gostoso. E às vezes essas conexões podem trazer uma flor como a stromélia. Que, olha só, vai dar novamente contato entre as cores. O que eu digo, a stromélia é uma flor que tem bastante personalidade. De tomar cuidado de não colocar muitas stromélias, porque daí a gente vai perder um pouco da característica ou das texturas da outra. Então, é um toque aqui, outra ali. Já, por exemplo, essa que ela tem, é um pompomzinho, que é a escabiosa. Você já consegue salpicar um pouco mais. E o que não pode faltar são os cravos. Uma cor mais linda que a outra, então dá assentamento, ele consegue sair. É outra flor que, de fácil encaixe em composições onde a gente tem essa mistura de cores e texturas. A stromélia, entrando assim, ela tem uma flexibilidade que ela entra, encontra água. O cravo tem essa flexibilidade, mas ele é um pouco mais rígido. Então, a gente tem que encontrar uma angulação. Até eu levanto um pouco a estrutura para facilitar um pouquinho. Ele bate lá no vidro, consigo ter. O bacana é que, você pode ver, que o alimento seco permite a gente alongar, trazer esse movimento gostoso para a nossa composição. O bacana é que, você pode ver, que o alimento seco permite a gente alongar, trazer esse movimento gostoso para a nossa composição. Vou virar um pouquinho para vocês verem todos os lados. Vou virar um pouquinho. As vezes testar, ver a posição, calcular mais ou menos até onde precisa para chegar na água, no fundo do vaso, porque não é que nem a espuma, que você tem essa flexibilidade de colocar, afundar, um pouco mais, um pouco menos. Ali temos alguns limites. Mas eu gosto dessa ideia de trabalhar na água, trabalhar com estruturas. A gente mistura um pouquinho de artesanato, habilidades manuais. Então, mas precisa de grandes habilidades manuais? Não, a gente gosta de mostrar que há maneiras de fazer estruturas rápidas, fáceis e de grande efeito, que é a ideia aqui. Então, em qualquer momento que você fala, puxa, eu queria mais um pouquinho da textura daqui a aqui, eu posso vir no meio das flores aqui, olha, mas sem alcançar a água, coloco na estrutura e posso acrescentar elementos secos. Ops, olha o que pode acontecer. Não, às vezes engana, a gente tem que, eu falei, está entrando tão fácil. Aqui, agora, acho o espaço entre os talos e um talo vai travando com o outro. Olha só. Muito bem. Quando fica longo, a gente faz mais um corte. Encaixa. Então, tem aqui, duas dalias para cá, maizinha cá, cravo. Muito bem. De repente, eu consigo alongar com a minha escabiosa. Isso, gera uma conexão entre essas duas flores. Ali, bonito, bonito. Dali aqui. E vamos, talvez, para a última flor. Ver se eu encaixo ali na frente. Deixa eu pular mais ou menos uma dali aqui, para dar algo bonito quando a pessoa olha do lado aí que vocês estão vendo. Cortei mais baixinho, porque eu quero que ela sente quase toque ali a própria estrutura. Muito bem. Pode ver, olha, que agora, os próprios talos travaram a nossa estrutura. Tem um trabalho bem gostoso, bem... É, como a flor encanta. Então, a gente, olhando aqui de cima, é aquela coisa gostosa de ver o campo, ver as flores entrando e saindo, as texturas, as cores. Temos aqui, olha, algo bonito de olhar desse lado. Algo bonito de a gente olhar desse lado. Um arranjo que pode ser de centro de mesa, pode ser para um aparador, pode ser para uma assinatura floral. Bem, essa é uma ideia para vocês. Ter um arranjo que vai durar bastante. Cortes, limpeza nas hastes, tocando a água. Fácil de fazer e de grande impacto. Muito bem. Meus amigos, espero que tenham ajudado vocês nessa dúvida, posso colocar flor seca na água? O ideal é que não. Então, por que não criar a possibilidade de usar flor seca fora da água e com flores frescas, naturais, dentro de água? Então, sugestão de mais uma aula da nossa Escola Brasileira de Arte Floral. E, se você gostou, então clica, faça a sua inscrição, porque a gente tem muitos vídeos. A gente vai lançar várias aulas. São aulas gratuitas, porque a gente quer que você aprenda mais, faça sucesso com as flores. E até torne aí, quem sabe, uma profissão que tenha aí um retorno financeiro. Porque nada como fazer o que a gente gosta, nada como a gente fazer o que a gente ama. Então, se vocês amam flores, se vocês têm essa paixão de trabalhar com as flores, por que não ter mais conhecimentos, dicas e a gente adora compartilhar com vocês. Certo? Então, nos vemos em breve, numa próxima aula aqui da Escola. Escola Brasileira Escola Brasileira